Há algum tempo eu li Metamorfose. Eu li esse livro. E a primeira impressão que eu tive conta a história de como a gente, na nossa sociedade, a gente usa as pessoas e quando as pessoas que são usadas não tem mais serventia, a gente joga fora. E isso você vê muito na nossa sociedade capitalista. Porque esse livro, Metamorfose, conta a história de um cara que vivia para a família, porque o pai era doente e tal, então ele foi o provedor da família. E aí, um dia, ele acorda como um inseto. E a partir daí, a família começou a ter repulsa por ele. E também deixaram de ser dependentes para ir à luta. Começaram a procurar emprego, a trabalhar para sobreviver. Então, foi essa a interpretação que eu tive. Há algum, por esses dias, eu li uma outra interpretação. Que é o seguinte, que o personagem, ele se transforma num inseto, num inseto, mas ele não para para pensar o porquê que ele se transformou num inseto. E sim, ele ficou descrevendo, ele ficou observando as mudanças no corpo dele, o tratamento da família e continuando preocupado com a família. Ele nunca pensou o porquê, os motivos, o porquê que ele se transformou num inseto. Eu resolvi ler o livro novamente e percebi a mesma coisa. Então, realmente é uma história muito atual. O protagonista do livro, ele nunca lidou com a sua individualidade. Ele sempre desempenhou um papel do bom rapaz, do bom filho, vestindo sempre a camisa da empresa onde trabalhava. Ele queria desempenhar o seu papel e as suas funções. Mas ele nunca pensou em si. E hoje em dia você observa muito isso. Principalmente nessa coisa de desempenhar metas, de resolver os problemas, de você se tornar uma pessoa exemplar perante aos outros, você esquece da sua individualidade para servir aos outros. A sua vida foi uma peça por um grande sistema e que quando começou a ter defeito foi jogado fora. E você percebe muito isso por aí. As pessoas vão, trabalham e tal. E quando não são mais úteis, muitas vezes são jogadas fora. E aí a pergunta. Quantas pessoas, indivíduos, não se transformaram em baratas? Em insetos nojentos? Não literalmente, mas simbolicamente. Já ouvi vários casos assim. Ah, um cara, ele tinha um bom emprego, vivia nas festas com amigos e tal, foi despedido, ficou amigo e sozinho. Já ouvi vários casos assim. Metamorfose mostra que não somos perfeitos, não somos deuses. E nem mais importante do que um inseto nojento. que matamos com repulsa. Vivemos numa vida ilusória e interpretada. A vida não humanizada nos esmaga, ou melhor, faz a gente desaparecer. Então, só um extra aqui que eu estava pensando. Gente, sinceramente, quem iria ter pena e começar a conversar com uma barata? Um parente seu, de repente, se transforma em uma barata, num inseto nojento. E aí você iria começar a conversar com ele? Deixamos, não vamos ser hipócritas e nem achar que estamos numa história da Disney. Vocês iriam aceitar numa boa? Ia começar a conversar? Não ia, né? Ia ter a repulsa, né? Porque é um inseto nojento. Porque a primeira vez que eu li esse livro, eu fui meio maniqueísta. Eu achei os pais e irmãos malvados. E não é assim. E não é assim. Não existe bem e mal. Eu, talvez, teria a mesma reação se um parente meu virasse inseto nojento. Eu teria nojo. Eu teria repulsa também. Porque eu sou humano. Eu sou falho pra cacete. Eu sou falho pra cacete. Né? Eu não sou um personagem igual o Disney que vai chegar e vai começar a cantar pra ele pra ele ficar feliz. Né? Então, é só isso, né? Só esse pensamento que eu quis fazer. É só isso, né?